Obrigado. 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 A paz é de equilíbrio, que é de equilíbrio. Em todos os tempos que se giram, se abençam o fogo. Para o nascimento, o álbum, o álbum, o álbum, o álbum, o álbum, Amém. 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 Briste que a pauta briste, pão na minha boca. Vem aqui com a paz e minha paz. Briste que a pauta briste, pão na minha boca. Briste que a pauta briste, pão na minha boca. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.